E olha só que história curiosa, Dona Maria Esther. Há alguns anos, um morador do Vale de Itajaí fez o registro de uma seca que atingia aquela região. Nesta semana, ele tem uma outra forma de contar essa história. Olha só! Bom dia a todos, é isso mesmo. Agora eu trago um caso inusitado que está dando muita repercussão nas redes sociais. Você já imaginou fazer uma marcação em uma pedra e reencontrar essa marcação depois de 34 anos? Isso foi o que aconteceu com o seu Nerida Silva, um idoso de 62 anos, que nasceu na cidade de Apiúna, aqui no Vale do Itajaí. Em janeiro de 1986, ele fez uma marca da data em uma pedra do Rio Itajaí Açú, porque na época o município, assim como a região toda, vivia, passava por um momento de estiagem. Agora, depois de passado todo esse tempo, ele reencontrou essa marca. Vamos assistir um trechinho do vídeo onde o seu Nerida conta essa história pra gente. Eu morava aqui, aqui em frente, aqui, pra trás dessa casa ali, eu morava ali. Aqui ali atrás é a BR. E daí, deu uma seca parecida com essa e eu vim aqui com o ponteiro e marquei numa pedra aqui a data que deu a seca. Quando começou a chover, eu vim aqui e marquei. Pra vocês terem uma ideia aí. E eu vim muitas vezes que deu uma sequinha meia parecida com essa. Eu vim aqui e não conseguia ver aonde eu tinha escrito a data, né? Por incrível que pareça, hoje eu vim aqui ver de novo. Hoje, agora é, nós estamos em 2020. Vamos ver quantos anos faz. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou mostrar pra vocês aqui a data que eu marquei. Aqui na pedra aqui. 1 de 1 de 86. 1 de janeiro, 1 de 1 de 86. Pois é, e a visualização dessa marca feita pelo Seu Neri só foi possível porque o Rio Itajaia Sul está com um nível de água muito abaixo do normal por conta dessa seca que atinge a nossa região e também o estado todo de Santa Catarina. Atualmente, o Seu Neri mora em Balneário Camboriú, mas ele costuma visitar com frequência o município de Apiuna, que foi onde ele viveu grande parte de sua vida. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ai, que curioso mesmo, né, Fernando? 34 anos depois ele voltou e estava lá. Pena que tem que ser nesse momento da estiagem. Pois é, há 34 anos o Rio também estava seco. Muito seco. Aí ele fez a marca na pedra. Aí o Rio voltou a encher, até enchente deu, enfim. Agora voltou a secar e ele conseguiu ver de novo a marca. Curioso demais. Curioso demais. Curioso demais. Curioso demais. Curioso demais. Obrigado.